Muito agradável, com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. E começa a partida, a bola já está em jogo. Driblou, boa jogada. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Edinho. Tentou o passe, cruzou. Meteu a testa na bola. Jogou para o lado que estava virado e foi forte na casa. Ele continua, vem a batida. Defendeu. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Olha a bomba. Olha a bomba. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando o treino. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele avança em direção à área. Robinho. Mandou por cima. Chutou para longe para arrumar a casa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Juninho. Tem jogador em boa posição no ataque. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Meteu a bola ali na ponta. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Lá vem a bola. Wellington. Mantou a bola para frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Procurou alguém ali na frente. Chegou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode. Jogou. Que linda metida de bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Ele foi com uma bela bola enfiada. Nino Paraíba. Lançamento. Abotida! Chegou na hora certa. Foi uma belíssima tentativa. Porque não há mais tempo para nada. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. E começaram os 45 minutos finais. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Fez o lançamento para frente. Afastou o perigo. E a bola, a batida. Gol! Está aberto o placar. Outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez um a zero. Bola enfiada entre a marcação. Opa! Chocou! E é gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida. Todo mundo escrava uma bomba. Aí vem o cara e toca para o cobertura. O que mais é que bater, paga. E eles conseguem ampliar a vantagem. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, Alguém pode fazer para você, né? Vem a batida! Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Jogou por cima, ali no meio. Corte pro potencial do passe. Mandou a bola ali pela esquerda. Cruzou agora. Ele chega para fazer o corte. Vai tentar a batida! Mandou a bomba! Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? Os caras se trabalham, se esforçam, se matam, mas o resultado não está aparecendo. Balão. Abriu pela esquerda. Lá vem eles de novo. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr, nem para virar para o gol. Metida de bola ali para o companheiro. Top show! Ih, rapaz! Agora complicou para eles. Pedinho. Abriu o jogo pela ponta. Olha o drible! Ih, lá vem o cruzamento. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Está encerrada a partida. O time sai com uma merecida vitória. E até hoje, os jogadores controlaram as ações desde o início. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Valeu!